Além disso, óbvio, o tratamento das varizes. Lembrando que as meias e outras dicas que eu dei são um paliativo para aliviar sintomas e o inchaço causado pelas varizes. Mas para eliminar de forma definitiva o problema, o mais recomendado é realizar o tratamento efetivo das veias doentes que estão levando a um fluxo prejudicado que vai ser responsável pelas câimbras e outros problemas relacionados. Então, concluindo, as câimbras são um problema comum, mas geralmente não são motivo de preocupação. Na maioria dos casos, eles podem ser aliviados com alguns hábitos saudáveis, como alongamento, boa hidratação, alimentação, exercícios físicos da maneira e na medida correta, etc. No entanto, se você tiver câimbras frequentes ou graves, é importante consultar um médico para descartar qualquer outra causa. Seguindo as dicas de prevenção que eu já mencionei, você pode ajudar a reduzir o risco de câimbras e manter os seus músculos saudáveis e flexíveis. E lembra que se as varizes já estão aparecendo e estão te incomodando, existe uma boa chance delas serem as grandes responsáveis pelas câimbras que você tem sentido. Se elas já estão causando câimbras, é também um indicativo que já passou de um problema meramente estético há algum tempo. Então, o tratamento das varizes é parte fundamental da melhora tanto da autoestima quanto da recuperação da sua saúde circulatória. E como eu já disse antes, é muito interessante o efeito que a gente tem no tratamento das varizes quando as câimbras estão relacionadas a elas. Então, não deixa de procurar um bom vascular para te ajudar com isso. Então, se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra que essa vida sem varizes existe. Existe.